Paz do Senhor, estamos muito felizes aqui, estamos celebrando nosso aniversário, um dia muito importante para nós, nós começamos nossa preparação em janeiro, no início do ano, logo após o ano novo, e desse tempo para cá houveram muitas dificuldades, muitas barreiras que o coral teve que ultrapassar, mas estamos aqui, estamos aqui para celebrar o amor que Deus teve conosco em todo esse ano, o amor que Deus teve conosco em toda a nossa vida, em toda a nossa geração. Mas queremos também que a igreja nos ajude a louvar e engrandecer o nome dele, pois não existe celebração de crente sem mencionar o sacrifício que Deus fez. O maior motivo de celebração que todo cristão tem para celebrar é o sacrifício do único Deus vivo na cruz para a nossa salvação. Então você que aqui está, não nos deixe celebrando sozinho, celebre também conosco, mesmo se você não faz parte deste coral, mesmo se você não integra este grupo, tenha certeza que o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que nunca perdeu uma guerra, o Deus que nunca se enganou, o Deus que nunca mudou, mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então celebre conosco, vamos louvar a Deus. Tenho um desejo sem igual, quero contemplar meu lar real, Sei que muito em breve ele vem a mim, onde terei gozo e paz enfim. Em breve irei ao lado do céu, em breve irei ao lado do céu, em breve irei ao lado do céu. O meu desejo é estar ali, o meu desejo é estar ali, o inimigo tenta me parar, com suas artimanhas, com suas artimanhas derrubar, com suas artimanhas derrubar, mas em Cristo tenho a vitória enfim, gozo no futuro e paz em mim. Em breve irei ao lado do céu, em breve irei ao lado do céu, o meu desejo é estar ali, estar ali, em breve irei ao lado do céu, em breve irei ao lado do céu, em breve irei ao lado do céu. Com Cristo e o mundo vão deixar, Cristo, 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 Cristo Vou com ele para o meu novo lar Em ruas de ouro vamos todos pisar Sim, em breve irei para o lar Sim, em breve irei para o lar Logo vou, logo vou com Cristo E o mundo vou deixar Sim, em breve irei para o lar Sim, em breve irei para o lar Logo vou, logo vou com Cristo E o mundo vou deixar Cristo, 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 Cristo Céu, 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 céu É o meu lar Com meus olhos ao céu De onde ele virá Virá do céu de glória Para os salvos buscar Vou com ele subir Para o meu novo lar Em ruas de ouro Vamos todos pisar Sim, em breve irei Para o lar Sim, em breve irei Para o lar Logo vou, logo vou Com Cristo E o mundo Vou deixar Sim, em breve irei Para o lar Sim, em breve irei Para o lar Logo vou, logo vou Com Cristo E o mundo Vou deixar Aleluia Meus queridos irmãos Nós somos a Em Paz Braço forte das ações sociais Da IEADALP Que desenvolve este grande projeto Com transparência e responsabilidade Incentivando o combate à pobreza De maneira a preservar a dignidade das pessoas Com competência, ética, empatia e respeito Atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês Nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual Nosso compromisso é fazer o bem Em nossos cinco núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema As crianças recebem suporte escolar Realizam exames médicos Participam de oficinas de grafitagem, filtro e biscuit E praticam esportes Como o futebol e o judô Além disso, são distribuídas refeições Não só para as crianças Mas para toda a comunidade E milhares de cestas básicas Para as famílias assistidas pelo projeto E mais, em nosso projeto Além de realizarmos um evangelismo pessoal As crianças são acompanhadas Constantemente por uma psicóloga Nós ajudamos pessoas E fazemos questão disso Porque é isso que nos define Nós somos a A em Paz Nós somos a IEADALP